Pessoal, estou passando aqui, olha como é o som, olha, está retornando a área Meu celular está aquecendo Gente Está super aquecendo Meu celular Pessoal Tem que pegar Pessoal, deixa eu pôr meu celular para carregar Colocar ele numa Pessoal, deixa eu pôr meu celular É uma gravação, gente Pessoal, deixa eu pôr meu celular Pessoal, deixa eu pôr meu celular Essa região é região Foi região de café Hoje é cana, café Pessoal, deixa eu pôr meu celular Pessoal, deixa eu pôr meu celular Pessoal, deixa eu pôr meu celular É uma região bonita Pessoal, não esqueça de acessar o meu canal Pessoal, descobridor de mistérios Pessoal, deixa eu pôr meu celular Pessoal, deixa eu pôr meu celular Tá um poeirão Mas um poeirão Mas é isso aí, gente Vou parar com a gravação Porque tá trepidando demais Tá trepidando muito, gente Ok? Abraços a todos